Ando devagar Que já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a mar E ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiadeiro Eu vou tocando em frente Pela longa estrada Eu vou misturar Eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo ama um dia Todo mundo chove Um dia a gente chega E no outro vai embora Cada um de nós Cada um de nós compõe A sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Ando devagar Por quem já tive pressa Leva esse sorris Porque já chorei demais Cada um de nós compõe A sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz